O deputado Jair Bolsonaro foi convidado para participar da série Presidenciáveis na RedeTV no programa da Mariana Godoy, na noite de sexta-feira, e ele fez revelações fantásticas. Confiram a série de vídeos sobre tudo o que ocorreu na entrevista. Duvido que, numa enquete ao vivo, eu não ganhe de todos eles juntos. Duvido. Porque não é que eu falo o que o povo quer ouvir. Eu sou o que o povo quer. O senhor tem, certamente, uma página no Facebook bastante curtida. Sim. O senhor faz sucesso nas redes sociais. Para o bem e para o mal. Porque a gente recebeu, assim, várias mensagens, entre elas, aquelas que eu não usei a mensagem aqui, mas chamavam o senhor de racista, de homofóbico, de misógino. Eu acho que racista é bom parar de falar depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, pronto. E o senhor Luciano Huck, se tiver um pouco de dignidade, se retrate, já que eu fui esculachado várias vezes no seu programa. Eu não vou pedir para o Ricardo Boechat, porque já conheço o caráter dele. E, em especial, depois que ele fez com o pastor Silas Marafaia. Então, eu não vou pedir para ele se retratar, não. Tem que respeitar a decisão do Supremo. Senhor Marcelo Tais, eu estou aguardando uma retratação tua também. Mas o senhor tem muitas fãs, muitos fãs. A Eliane Duarte quer saber se o senhor acredita que a militarização das escolas no Brasil seria uma opção para o futuro do país. Exemplo agora, em alguns colégios públicos estaduais do Amazonas e Goiás. Botaram um coronel como diretor. E alguns militares para administrar. O colégio, a nota dos alunos foi lá para cima. E era um colégio em regiões violentas. A molecada é revistada periodicamente, canto e nacional. Tem aula de educação moral e cívica. Chama a professora de senhora e não de tia. Se levanta quando o professor entra na sala de aula. Então, são pessoas que têm noções fortes de disciplina e hierarquia. O que falta nas escolas do Brasil. Caso eu fosse presidente da República, eu convidaria para o MEC um general que tivesse comandado um colégio militar pelo Brasil. Então, vamos fazer esse exercício. Caso o senhor fosse presidente da República, quantos ministérios o senhor teria? Não teria o 38, pode ter certeza. Metade disso é o suficiente. Tem ministério que você bota num só. Igualdade racial, o da mulher, direitos humanos. É um lixo a Secretaria de Direitos Humanos. Um lixo. Só defende bandidagem. Estão fazendo campanha agora, trabalhando contra a redução da moralidade penal. Sabe por quê? São bilhões por ano do orçamento para ONGs, para tratar de menores. Ou seja, se eles tratassem efetivamente de menores, sariam dessas instituições e eles não teriam mais como ganhar dinheiro. Então, eles estimulam a violência da molecada contra nós, porque a fonte de renda para essas ONGs é exatamente a violência. E grande parte do dinheiro vem do governo federal. E o apelo que eu faço àqueles que têm dinheiro, costumam doar para essas casas. Não doem. Vocês estão ajudando a aumentar a violência contra vocês mesmos. Nós temos mais perguntas da população em todo o Brasil para o senhor. O pessoal da comunidade GLBT também tem um certo preconceito contra ele, né? Pelas declarações polêmicas que ele faz. É a opinião dele. A gente não pode negar o direito a ele de pensar dessa forma. Mas tudo isso tem que ver com um certo cuidado, porque o fato de ser a opinião dele não pode também prejudicar uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Eu acho que ele não representa a sociedade atual. Eu acho que ele está muito atrasado. A ideologia dele é muito retrógrada. Deputado, o que você fez para melhorar o Brasil? Essa pergunta é do Fernando. Quer que comece pela última? Pela última, dessa vez. Eu acho que você tem que dar exemplo em Brasília. Eu dou exemplo. Eu fui citado no Mensalão, eu fui citado no Petrolão e a imprensa não fala nada. No Mensalão, Joaquim Barbosa me citou como o único deputado dos partidos da base do governo que não foi comprado pelo PT. A imprensa não falou nada. Agora, na questão do Alberto Youssef, o doleiro, ele falou que no Partido Progressista só dois não estavam envolvidos. Paulo Maluf e Jair Bolsonaro. A imprensa não falou nada. Do Paulo Maluf saiu uma manchete. O Youssef complementa depois. O Paulo Maluf teria uma certa indicação pelo Paulo Roberto Costa. Desconheço se é verdade. Foi o Youssef que falou isso aí. Mas, inclusive, o Paulo Maluf tem uma cena pitoresca. Quando isso aconteceu, que só dois não estavam envolvidos, não tinham nomes ainda. Eu falei com o Paulo Maluf. Paulo Maluf, só tem dois do PP que não estão envolvidos. No plenário, ele falou, um sou eu, um sou eu. E era ele mesmo. E, tipo, agora o pessoal faz chacota comigo que eu estou na lista do Maluf. Não tem problema. Essa lista do Maluf é a lista do bem. Estou nela. Por que a imprensa não faz nada? Como eu disse para você, repetindo, por que a imprensa não dá uma linha no arquivamento do meu processo por racismo? Não tem nada a ver com gay ou contra gay. Eu quero que eles fiquem roucos, dois homens fiquem roucos, de tanto gritar por amor no motel. Eu quero que sejam felizes agora. Botar o kit gay para a garotada no ensino fundamental? Não. Já tentaram me caçar. Podem fazer o que bem entender. Não vou arredar meu pé. Eu costumo dizer que o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. E eu estou dentro da Câmara. Respeito lá 99% dos parlamentares, está ok? E assim sendo, eu falo o que acho que tem que ser falado e sou respeitado. Agora, eu não vou aceitar a pressão de meia dúzia de parlamentares, me ameaçando o tempo todo com processos. Como eu estou com o processo 2 no Supremo, o índio mutuado de justiça, por apologia ao estupro. Ou seja, uma deputada defendendo o champinho, o estuprador, em 2003, no Salão Verde, num debate comigo, perde a razão e me chama de estuprador. Daí eu dou um troco para ela. E ela me processa por apologia ao estupro. Onde, na verdade, ela tinha que estar processando o cunhado dela. Que naquele mesmo ano, peraí, ela armou. Ela, como integrante da CPI da pedofilia, armou um flagrante em Porto Alegre, numa região onde havia exploração sexual de meninas. E quando abriram o carro, tinha duas meninas lá dentro. Uma de 15 e uma de 11. A gente tem uma parte de uma discussão do senhor com a Maria do Rosário. Grava aí, grava aí. Grava aí, que eu sou estuprador agora. Jamais ia estuprar você, que você não merece. Olha, eu espero que não... Isso é esse, eu faço. Eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Dá, dá de novo. Mas o que é isso? Vente, mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Faz equilibrador. Ah, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, desequilibrado? Vai dizer agora que você vai ser uma coitada agora. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não, não. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Você queria que eu aceitasse o estuprador e fosse para casa com... Não, nessa intenção de se tornar presidente. Não tem problema, é o que eu sou. É o que eu sou. Eu não sou diferente. Eu não vou ser. Papai Noel. O presidente não tem que ser mais conciliador? Não, olha só. Ou mais equilibrado? Lógico, essa cena aí tem 12 anos. É, é antiga. Logicamente, se ela voltasse a me agredir da forma como ela agrediu... Você pode ver na cena. Ela me chamou de estuprador. Espera aí. Ela me chamou de estuprador. Ela estava, 10 dias antes, ela pegou. Com todo o aparato da segurança, né? Sem querer, o cunhado dela. Mas, deputado, no ano passado... Envolvido numa situação de estupro de vulnerável. Uma menina de 11 anos de idade. No ano passado, o senhor voltou até um problema. Eu rememorei o fato em dezembro. Porque ela fez um discurso caluniando as Forças Armadas na tal da Comissão da Verdade. Que o relatório final da Comissão da Verdade acusa todos os militares, né? E diz bem claro lá que, dado as gravidades, né? Da violação em direitos humanos, eles não poderiam deixar de saber aquilo. Agora, na Petrobras, Dilma Rousseff, presidente do Conselho de Administração. Depois, ministra de Minas de Energia. Depois, chefe da Casa Civil. E a Prefeitura da República. Aquela roubalheira toda. E o caso Passadinho, ela não sabe de nada. E outra, a Comissão da Verdade. Dilma escolheu sete. Sete. Você quer uma pesada que eu falei no Tribunal da Câmara? Posso falar aqui agora? A comparação que eu fiz na Comissão da Verdade? Uma cafetina que quer escrever a sua vida. Não, deixa eu terminar. Chama sete prostitutas. Relatório final das sete prostitutas para a cafetina. Ela deve ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. O senhor está chamando a presidente da República de cafetina. Não, não estou chamando. Isso chama-se uma... Uma metáfora. Não estou chamando ninguém disso aí. Eu estou fazendo uma comparação. Você acha justo criar uma Comissão da Verdade e escolher sete para julgar as Forças Armadas? Não tem o contraditório de ninguém? Ela passou três anos, três anos, caluniando as Forças Armadas. Nenhum... Todo o país sério do mundo preserva e valoriza as suas Forças Armadas. Ela escrachou as Forças Armadas por três anos. Posa de vítima. Aqui no Vale do Ribeiro, aqui do lado, a VAR Palmares matou a Pauladas Roberto Mendes Júnior. Aqui em São Paulo, a VAR Palmares explodiu uma guarita aqui e matou o soldado Mário Coselfino, VAR Palmares e Dilma Rousseff, cujo primeiro marido... Cujo primeiro marido sequestrou um avião com 96 a bordo e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. Cujo segundo marido, Carlos Araújo, disse claramente no programa de televisão que passou a lua de mel com Dilma Rousseff, entre outras coisas, roubando caminhões de carga na Baixada Fluminense. O primeiro marido dela, Cláudio Galeno, em seu apartamento com Dilma Rousseff, com um grupo terrorista chamado Colina, preparou a execução de um capitão boliviano que fazia escolha de comandos do Estado-Maior do Exército no Rio de Janeiro, porque esse capitão havia participado da morte do Che Guevara. Eles erraram e acabaram executando o major alemão. Por que essa verdade não veio à tona? Cadê a comissão da verdade? Você, como jornalista, pode ir ao superior tribunal militar e pegar o processo de qualquer um, menos da Dilma Rousseff, naquele que ela foi condenada a três anos de cadeia. A Folha de São Paulo tentou pegar esse processo em 2010, não conseguiu. Porque o Lula ameaçou o STM de extingui-lo via proposta de emenda à Constituição e o presidente guardou em armário. E hoje eu duvido que esse processo... Então, o presidente do STM é... É público. Todos os processos são públicos, menos o dela. Então, vamos contar a verdade. E outra, a Dilma Rousseff não respeita a lei da Anistia. O senhor é a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff? Acha que ele pode sair? Eu representei Dilma Rousseff, né? Junto à presença da Câmara, com o processo de impeachment. Sim. Mas o senhor acredita que ele pode ser uma realidade? Eu espero... Olha, o Eduardo Cunha praticamente arquivou todo o processo. O meu ainda não. E eu me baseio no artigo 75 da Constituição. Ou seja, incorre em crime de responsabilidade o presidente que interfira no trabalho do Legislativo. Ou seja, enquanto a Petrobras está sendo assaltada, tudo o que interessava para Dilma Rousseff estava sendo aprovado. Curiosamente, depois do Lava Jato, nada quase que interessa para ele aprovado lá dentro. Pois é, mas envolve também seus colegas, né? Olha, cada um responde pelos seus assos. Eu não estou acusando ninguém de nada lá dentro. O meu partido, a maioria, estão respondendo o processo no Supremo Tribunal Federal. Eu não acuso ninguém de nada. Mal. Chegaram as novas camisetas mais fodas de todos os tempos que vieram para mudar o Brasil. Faça parte você também dessa coleção imperdível. O link estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveite, pois é por tempo limitado. Agora o bicho vai fechar! Aproveite, pois é por tempo limitado. Legenda Adriana Zanotto